Música 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 Tadose, gente, quem é youtuber e que não é grande, como eu tá passando por uma perrengue com o youtuber, mas isso aí é coisa pra outro vídeo, tá? Que eu vou dar uma explicação pra vocês em outro vídeo em relação ao youtuber, porque o youtuber tá estressante demais, tá bom, meus amores? Bom, minhas lindas, eu queria gravar pra vocês o que eu fiz no salão ontem, mas aí a gravação saiu horrível, saiu muito escuro, tá bom? E eu quero que vocês avaliem também essa iluminação que eu fiz aqui, se tá boa, se não tá, tá? E vamos lá, né? Lelizinho cortou o cabelo Lelizinho, o cabelo tava tão bonito Eu já sei como vai ser esse comentário Você é doida, você cortou o cabelo, o cabelo tava tão bonito Gente, desapega Tá? Desapega, desapega Desapega esse negócio de cabelo grande Ai, meu cabelo tá grande, ai não vou cortar Desapega, gente, vamos mudar o visual Vocês sabem que todo ano eu boto uma franjinha, esse ano eu não coloquei franja Nesse calor que tá Salvador não tem condições nenhuma de você usar uma franja, sem condições Gente, eu adorei essa tiara Fiquei bonitinha de gatinha Esqueci Voltando no assunto Não tem condições nenhuma de você usar franja neste calor de Salvador Não tem condições Dá vontade de sair pelada na rua Mas aí isso aí é atentado Eu não posso fazer isso Tá? Sair pelada na rua Pessoa, pessoa, pessoa já quer me internar Por eu ser doida Eu ainda vou sair pelada na rua Vou dar mais motivo ainda pro pessoal me internar Porque eu acho que minha família daqui a pouco me interna Tá? Vamos, meus amores Desapeguei, desapeguei Desapeguei, lisnáticas Desapeguei Desapeguem também Tá? Você não sabe como é É um alívio você desapegar Né? Então, desapega do cabelo, gente O cabelo cresce Meu cabelo cresce rápido O cabelo cresce E pelo que eu cortei Ah, tá pro gasto, né? Eu cortei, pelo que eu cortei Tá pro gasto A única coisa que eu não gostei Em relação a eu ter cortado os cabelos É que meu cabelo parece uma juba de leão Então eu fiz esse corte Ainda mandei a menina desfiar O que que acontece? Ele tá mais cheio do que nunca Alguém me explica uma coisa? Tá? Porque o meu cabelo Quanto mais eu dou progressiva Ele acha de enrolar Né? Ele não quer ser amansado Ele quer ficar sendo enrolado Né? Eu não sei o que é Eu dou progressiva nele Ele tá todo enrolado Vai entender essa bagaça Né? E eu deixei o cabelo secar natural Era pra eu ter tirado foto pra vocês E o cabelo se bem ele tá assim Tui Ó Tadinho Né? Então meus amores O corte foi esse Já consertei a cagada que eu fiz No cabelo Que foi pintar o cabelo de louro Louro médio Tá? Acinzentado Já consertei a bagaça Né? Meti uma sala E eu fiz um enquete No facebook Se vocês querem que meu cabelo Eu pintasse o cabelo de preto Ou se eu pintasse o cabelo de vinho Tá? É... Eu tava com tanta raiva Eu tava tão desanimada Que a intenção realmente Era meter uma tinta preta no cabelo Mas aí Eu conversando com a menina Que fez meu cabelo Com a Silvana Ela falou Deu a ideia de não colocar A tinta em si E sim fazer uma matização Com a tinta escura Tá? Mas eu pensei direitinho Né? E também alguns comentários Das meninas no grupo É... Eu achei legal Pintar com uma sala Novamente Tá? E... Como meu cabelo Tava totalmente claro Tava aquele laranja Horrível, né? É... Eu ia pegar melhor a tinta Então o que foi que eu fiz? Eu comprei uma sala Da Max Tom Tá? Eu acho que foi a 5.6 Que eu comprei Eu ia ter pegado a caixa Pra mostrar pra vocês Eu acabei esquecendo Lá no salão Tá? Pior que hoje Eu fui lá fazer o cabelo Da cabeleireira E esqueci de pegar A... A caixinha Porque a gente faz uma troca, tá? Ela faz o meu cabelo E eu faço dela É uma troca justa E assim a amizade continua Então É... Se eu coloquei Toda mão Que eu faço Qualquer burrada no cabelo Ou... Que eu quero Pintar o cabelo Que dá errado Eu sempre volto pro preto E preto pra sair É uma praga E como você sabe Esquimilina A gente que me acompanha Há muito tempo Sabe que eu sou doida Que eu gosto de mudar Acho que a única vez Eu consegui ficar quieta Com esse cabelo Foi quando eu usava ENEM Eu consegui ficar quase 4 anos Com ENEM Né? E... E como você sabe Que eu gosto de mudar E tudo O preto não seria o ideal Tá? Então É... A gente conversando E tudo Resolvendo fazer Uma sala Na verdade Na enquete que eu fiz Quem ganhou Foi o vinho Que eu botei Vocês querem meu cabelo Vinho ou preto Quem ganhou foi o vinho Então eu resolvi botar Uma sala Tá? E... Eu vou dar uma pausa Em relação a tintura Eu só vou pintar O meu cabelo agora Quando a minha raiz crescer Tiver mais ou menos 4 dedos De raiz já crescer Já preta Aí eu vou E pinto Eu retoco A tinta Tá? E eu vou ficar Matizando o cabelo Quando For necessário Tá? O corte do meu cabelo Gente Essa... Eu vou fazer aqui Uma demonstração Pra vocês verem Tá? Essa parte Toda aqui do meu cabelo Cadê o pente? Tá aqui Essa parte Que eu tô penteando Tá? Essa parte Aqui toda Do meu cabelo Estava deste tamanho Que está o meu cabelo Tá? Estava do tamanho Certinho Que está o meu cabelo E a parte de trás Que sobrou Essa parte aqui Estava... Era o que estava grande Tá? E parecia... E meu cabelo Estava em camadas E como Toda mão que eu corto o cabelo Eu não tava cortando o cabelo Eu tava só Aparando as pontinhas E justamente A parte que tava maior As pontas do cabelo Ficou bem... É... Elástica Porque eu pintei o cabelo Né? Então eu pintei duas vezes em seguida O cabelo Ficou elástico Então a gente Tinha que realmente cortar O que foi que eu pedi a ela Você vai cortar o meu cabelo Na altura do ombro Tá? No tamanho que tá a parte do meio Né? Só que assim Se eu cortasse mais o cabelo A minha franja Ela tá aqui E eu queria fazer um chanel Mas como o meu cabelo Ele tá muito volumoso Ele tá muito cheio Um chanel Não ia dar certo Por quê? Porque eu tô querendo Dar um tempo Em escova E prancha Tá? Se eu conseguir É claro Porque a pessoa não consegue Ficar com o cabelo Cheio de creme Tá? Só por isso É... Quando ele secou Ele enrolou Por quê? Com o meu cabelo Vocês viram no último vídeo Que eu falei Ele tá bastante enrolado E as pontas lisas Justamente foi Essas pontas lisas Que foram cortadas Tá? Então quando ele secou E é... Para ali, Pio! Que coisa! Fique... Ai! Gato abusado, viu? Você quer aparecer no vídeo? Quer? Quer aparecer no vídeo? Coisa fofa Hein? Eu tô gordinho, ó Eu tô crescendo Tô ficando gordinho Você quer atenção? Mamãe deixou você sozinha ontem Não foi? Ai, não morde Dá beijinho Dá beijo Dá beijo Dá beijo, mamãe Não dá Me bota a pata Dá beijo, mamãe Ai, então vai pra lá Fique aí Então, como eu tava falando? Eu esqueci até que eu tava falando Em relação ao corte do cabelo Ah, tá bom Como meu cabelo está É... Eu cortei a parte lisa Então, ele tá todo cacheadinho Tirando a parte Essa parte aqui da minha franja Que não está cacheada Tá? Mas o resto Todo tá Então quando ele secou Ele encolheu Se eu cortasse ele Na altura da minha franja Que era o que eu tava Querendo fazer Que era o chanel Quando ele secasse Ele vinha parar aqui Então eu preferi Não fazer isso Tá? E deixar o cabelo assim Como vocês estão vendo Tá bom? E o meu cabelo Tá muito cheio Muito cheio Mesmo Tá? Mas o corte Eu gostei bastante Tá? A única coisa que eu não gostei Foi do cheiro da tinta É... Eu usei a Maxiton Tá? E desde a primeira tinta A Loro Médio Que eu achei o cheiro dela De amônia Muito forte Eu sempre usei a Maxiton E ela não era desse jeito assim Fora aqui A Maxiton é uma tinta Que desbota muito rápido Então daqui a 15 dias Eu vou ter que matizar esse cabelo Só que aí eu vou matizar com creme Claro óbvio No creme matizador Não vou pintar Tá? O ruim da Maxiton Só é esse Ela pega Ela fixa A corretação bem no cabelo Ela fixa bem Mas ela desbota muito rápido E como eu gravo vídeo Eu tenho que estar lavando meu cabelo Duas vezes na semana Para poder trazer produtos Para vocês novos Tá certo? Então o que eu vou fazer aqui Eu só vou matizar o meu cabelo Ficar matizando o cabelo direto Lá para março Para abril Aí sim Eu vou pintar o meu cabelo novamente Com uma sala Que é a cor que vai continuar Porque é um cabelo Um vermelho escuro Que realmente eu quero E não aquele vermelho aberto Como eu pintei da última vez Eu prefiro mais deixar ele assim Meio escuro Porque aí eu não corro para o preto Ele fica assim Tá ótimo Mas maravilhoso Certo meus amores Então o vídeo para vocês Está aqui o cabelo todo pronto Tá? Eu adorei o novo corte Também por causa do calor também Fica maravilhoso Agora é só me acostumar Com esse corte novo Dá um jeito de Não deixar essas pontas assim Como é que ela está Deixar reta Ela ficou assim Porque eu estava deixando Uma prancha nova E eu gostei do corte Eu estou bem satisfeita Agora como estava o cabelo Porque eu não estava Eu estava reclamando Bastante Eu passei ontem o dia todo Reclamando Deste cabelo Mudar gente É bom Às vezes é bom mudar É bom desapegar Principalmente do cabelo Né? Você fica mais jovem Você renova mais a alma Você fica com mais ânimo Né? Então o mudar É sempre bom Não fique com medo De fazer besteiras no cabelo Porque se ficar careca O cabelo cresce Eu só não posso ficar careca Vou parar com o meu Eu prometo a vocês Que eu vou parar De fazer maluquice No cabelo Tá? Eu vou me comportar Durante uns três meses Que aí eu vou tratar o cabelo E depois eu volto a fazer Quando o cabelo estiver forte Saudável Eu volto a fazer Minhas maluquices Nos cabelos Tá bom meus amores? Comem nada assim Vamos tratar essa bagaça agora Né? Porque ela tá precisando De um tratamento urgentemente Certo? E vamos que vamos Que é tarde Gente Vida que segue Tá? Beijo e cheiro Se inscreve no canal Ative o sininho Pra que o YouTube Aviso tem vídeo ali Toda semana Tchabum Dá seu like aí Pro YouTube não Saber que você não é Um inscrito fantasma Que ele agora tá nessa Porque o YouTube Tá um carro sossego E compartilha esse vídeo E é isso aí meus amores Um beijo E o cheiro Fica com Deus Bye bye Que eu fui Tchau meninas Tchau 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 Tchau